Uma vinícola instalada em Colombo, na região de Curitiba, tem se destacado por importantes prêmios internacionais. O reconhecimento do produto veio depois de muita insistência. Bora conferir! Uma vinícola que teve o desafio de provar que fazia vinhos de primeira qualidade e hoje tem um dos vinhos mais premiados do Brasil. Essa foi a trajetória da vinícola franco-italiana que fica a 20 minutos de Curitiba. O Censurato é o grande premiado e o nome dele é uma forma de lembrar as censuras que sofreu. A história dele leva esse nome forte devido à própria censura que ele sofreu lá no início. De produzir vinhos finos fora do oeste do Rio Grande do Sul, no Brasil, fora do oeste do Rio Grande do Sul, no vinho do Rio Grande do Paraná. Obviamente que a gente sofreu bastante questionamentos por parte de degustadores, etc. Até o Censurato ganhar seu primeiro prêmio internacional, que foi em 2007. Que é o primeiro Wine Challenge que ele ganhou no concurso internacional, que ele ganhou a medalha de ouro. E não é só o Censurato que tem prêmios. Quase todas as opções da produção possuem alguma premiação e o espumante também é um dos destaques. Esse espumante, o Cuvê, a Star Brut, é um dos mais premiados aqui da franco-italiana. Então a gente tem um carinho bem especial por esse método, que é o método francês, que é a descendência dos nossos familiares. Por isso que chama-se franco-italiano. E também por uma especialização pessoal que fiz em todo o ano de 2007, em Champagne, na França, para me especializar nessa linha de vinhos. Que acredito que seja um dos grandes produtos do sul do Brasil. Todo vinho começa na videira. Apesar de a maior parte da produção da vinícola ser de uvas trazidas do Rio Grande do Sul, um pouco da uva Merlot é plantada na propriedade em Colombo. Seu Dirceu mostrou pra gente como funciona a poda pra ter uma boa colheita. Aqui nós temos a parreira em dormência. Nessa época do frio, ela não brota. Ela só vai brotar quando o calor vem suficiente pra inspirar ela a fazer o brotinho. E antes dela começar a brotar mesmo pra valer, daí a gente faz a poda. Aqui cada brotinho desse vem um ou dois galinhos, brotinhos. E ela já vem, o broto nascendo já vem com o cachinho. Às vezes dá até três cachinhos em um broto só. Ao chegarem, as uvas são separadas, esmagadas e prensadas nesses grandes tanques. Um processo técnico importante na produção da bebida. Cada uva tem um microclima distinto, onde isso influencia demais no perfil qualitativo dos vinhos. E a condução aqui, obviamente, é respeitando a característica de cada variedade. A decisão do enólogo, ela não pode sobrepor a característica daquela varietal, que a gente chama, daquela uva em específico. Depois, o vinho passa por um longo período de fermentação na cave, um ambiente com temperatura estável entre 18 e 20 graus. Esse descanso pode durar mais de dois anos. Os vinhos pós-fermentados vêm para as barricas de carvalho para se beneficiar da microclimação dessas madeiras, digamos. Então, aqui nós trabalhamos com carvalhos franceses e carvalhos americanos. E nessa madeira faz com que passem microporos. E esses microporos agem nos taninos do vinho, que é aquela partícula que seca a gengiva ao degustar os vinhos. E fazendo com que tenha o melhor volume de boca, o melhor acabamento. Então, o período aí de entre 12 meses até 24 meses. No caso, o censurado cabernet-sovião são 18 meses, que ele permanece aqui em barricas. Depois ele volta lá por inox, eles são filtrados, engarrafados e voltam para cá, nas caves ainda, em garrafa, por um período do mínimo seis meses. E só depois, nós iniciamos a rotulagem para comercialização. Os barris, onde os vinhos são armazenados, podem ser utilizados até três vezes. E a ordem de uso depende do produto final buscado na produção. O espumante tem um processo um pouco diferente e exige muita, mas muita paciência, pois o produto final demora cinco anos para chegar até o consumidor. O processo que a gente utiliza aqui é o mesmo processo que é elaborado em champanhe na França pela elaboração dos famosos champanhes. Então, o sul do Brasil, inclusive boas partes do Paraná, conseguem produzir vinhos básicos, que a gente chama de uvas brancas, com nível de acidez perfeito para a elaboração de espumantes. Pois essa acidez unida ao gás carbônico, que vai dar refrescância e elegância desse produto. A produção de vinho na família já dura três gerações e vem da união de descendentes de franceses e italianos que chegaram neste mesmo terreno e construíram uma história de sucesso. Fernando, aqui é um espaço já de três gerações da sua família, com uma casinha ali já antiga. Conta um pouquinho para a gente essa história. Bom, então, a franca italiana chama-se franca italiana devido à união dessas duas culturas. Então, essa região especificamente de Colombo foi colonizada por franceses, que pegaram uma caroninha com os italianos, por estarem na tríplice fronteira entre os países. E que são meus bisavós paternos. Então, meus bisavós maternos são da área rural e central aqui do município de Colombo, onde foram a maior colônia italiana do estado do Paraná. E ambos produziam vinhos junto à agricultura, como forma de subsistência. Então, essas gerações foram passando, a sua cultura se manteve dentro das famílias, até meus pais se encontrarem e, quando se casaram, formaram a franca italiana, onde tivemos os dois vinhedos, os vinhedos da parte francesa e da parte italiana e uma unidade fabril aqui da parte francesa, onde a franca italiana está até hoje. Apreciadores de vinho podem visitar o espaço e fazer a degustação de segunda a sábado, além de aproveitar a natureza e os diversos sabores que o local tem a oferecer. Tchau! 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 Tchau!